A borboleta para mim tem um significado muito importante. Ela significa transmutação de uma lagarta que se transforma em uma espécie linda. Alguém já disse que as borboletas são flores que voam. E eu acho que esse momento é o momento de transmutação da nossa sociedade e do próprio ser humano. Legenda Adriana Zanotto